Você sabia que a caixa, através do SINAP, disponibiliza manuais técnicos demonstrando como foram levantados os custos dos serviços que compõem a tabela SINAP? Por exemplo, eu tenho aqui alvenário estrutural ou, por exemplo, demolições e remoções. Nesses manuais, a caixa, através do SINAP, mostra para a gente o que foi considerado para levantar o custo de cada serviço. Olha aqui embaixo, por exemplo, aqui no caso de demolições e remoções. Ele fala até aqui, considera-se que a demolição manual é feita com marreta, picareta e talhadeira. Ou seja, esse tipo de serviço, eu não estou usando um equipamento pneumático onde o meu custo seria menor porque eu teria mais produtividade. Então, nesses manuais técnicos, o SINAP demonstra para a gente todas essas considerações das principais composições analíticas de serviços para fazer um orçamento de obra de engenharia civil. Sem falar ainda nas tabelas de referência dos custos unitários. Eu separei, por exemplo, aqui um imóvel de padrão baixo, onde a gente consegue ver o custo unitário sem desoneração ou com desoneração para todos os estados do país. O mesmo vale aqui para um imóvel de residência padrão normal ou um imóvel residencial padrão alto. Todos os custos para cada região do país. Assim, você consegue fazer um orçamento paramétrico, por exemplo, de uma forma muito mais rápida do que seria você usar aqui as composições analíticas de cada serviço do SINAP e levantar toda uma planilha orçamentária. Tornando, assim, o orçamento de obras de engenharia civil muito mais simples. E essa websérie que começa hoje, nesse episódio 1, a gente vai conhecer a tabela SINAP em todas as suas metodologias e conceitos, como que a Caixa, através do SINAP, levanta custos e preços de insumos, todos os serviços que existem na construção civil, possibilitando aí a criação de orçamentos de obras de engenharia civil. E a ideia dessa série veio de um aluno meu do curso Mestre Fiscal de Banco, que está tendo muita dificuldade na fiscalização de obras financiadas, pois ele vem recebendo muitos orçamentos de obras que ele, como fiscal, não consegue aprovar, causando, assim, muitas reprovações nos financiamentos imobiliários. Surgiu essa ideia de a gente trazer aqui na internet um assunto mais abrangente sobre orçamento de obras, utilizando aí as tabelas SINAP. Então, muito obrigado a você que sugeriu esse assunto e muito obrigado a você que está aqui assistindo ao nosso vídeo. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. Pois é, pessoal, esse é o vídeo de apresentação dessa websérie, onde a gente vai tratar aí da tabela SINAP. A gente vai entrar a fundo sobre metodologias, conceitos e as formas dos cálculos que a base SINAP faz para chegar aí nos custos unitários de serviço e até mesmo nos custos unitários de uma obra pronta. E realmente nós, como fiscais de processos de financiamento imobiliário, entendemos que existe ainda muita dificuldade dos profissionais da engenharia civil e da arquitetura em apresentar bons orçamentos que atendam ali os valores e limites referenciais disponíveis no mercado. Como, por exemplo, a própria tabela SINAP, que a gente vai ver nesse vídeo, e até mesmo outros índices, como, por exemplo, o Sinduscom e o TCPO. E essa websérie, pessoal, vai ser feita utilizando o material oficial disponibilizado pela própria caixa através do SINAP. Então, a gente pode até ver aqui que o próprio material fala que é permitida a reprodução de dados e as informações contidas nessa publicação, desde que citada a fonte. Então, pessoal, a fonte é a caixa através das metodologias e conceitos do SINAP. Inclusive, se a gente baixar aqui nesse primeiro livro, que é o livro de conceitos e metodologias, a gente consegue ver aqui o nome dos técnicos envolvidos na criação desse material, que é toda essa galera que está aqui na página 6 desse livro. Mas, além disso, pessoal, se a gente vir aqui na página 7, a gente vê uma coisa muito interessante e você pode aprender aqui sobre o SINAP, que é o quê? Todos nós técnicos da engenharia e da arquitetura podemos contribuir para a criação e desenvolvimento e melhoria da tabela SINAP. Tanto é que aqui na página 7 desse livro, eles fazem aqui um agradecimento aos usuários do SINAP pelas contribuições enviadas à caixa, as quais têm permitido e aprimorado as informações contidas neste livro e o desenvolvimento permanente das referências de custos. Então, veja, pessoal, essa questão de orçamento de obras de engenharia civil é uma questão orgânica. Todos nós técnicos da engenharia e da arquitetura, profissionais que atuam no mercado, temos possibilidade de contribuir e melhorar cada vez mais. Então, é nossa responsabilidade correr atrás das melhorias quando a gente está num cenário, por exemplo, que está hoje, que prejudica as nossas construções. Custos muito elevados e, muitas vezes, custos errados, informados aí nas tabelas de referência. Então, o primeiro aprendizado e reflexão dessa nossa websérie é esse. Você, como profissional técnico da construção civil, tem responsabilidade em ajudar a melhorar o nosso cenário como um todo. Não vale ficar só aí reclamando pelos cantos. E se a gente vir aqui para o sumário desse livro, a gente vai ver rapidamente tudo o que a gente vai ver ao longo dessa websérie, que eu estimo que vai dar mais de 200 episódios. Realmente tem muito conteúdo para a gente ver e estudar juntos aqui no canal. Então, né, meu amigo, reforçando aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo dessa websérie. E já ativa aí o sininho das notificações para você receber notificação sempre que a gente lançar um novo vídeo. Eu não vou entrar em detalhes aqui nesse sumário, senão esse primeiro episódio vai ficar muito longo, esse episódio é mais de apresentação, mas está aqui na tela tudo o que a gente vai ver nessa websérie. Em relação a esse livro tem muito mais coisa aberta aqui, o que já, já a gente vai ver. E a gente já pode partir aqui para a página 13 e entra aqui na parte de apresentação e contextualização da tabela SINAP. Então, basicamente, pessoal, este material mostra para a gente, reúne as metodologias e conceitos utilizados no desenvolvimento e manutenção das referências técnicas do SINAP, inclusive relacionados aos custos, horários de equipamentos, encargos sociais e encargos complementares. Ou seja, ele vai mostrar para a gente todo o conceito e metodologia utilizado no levantamento de custo unitário de cada serviço e, consequentemente, no custo unitário das nossas obras como um todo. E como que o SINAP faz isso? Basicamente, ele usa cinco documentos, tá, pessoal? Está aqui na próxima página, que é esses documentos aqui. A documentação do SINAP é formada por livro SINAP, Metodologias e Conceitos, que é esse que está aberto, o livro SINAP, Cálculos e Parâmetros, que a gente vai ver daqui a pouco, Fichas de Especificações Técnicas dos Insumos, que é um documento muito interessante que mostra, por exemplo, a especificação individual de cada insumo. Por exemplo, como que é um tijolo considerado nessa composição. Quer ver? Vamos abrir aqui rapidinho. Se eu não me engano, não, essa aqui é a ficha de serviço. Aqui, ó, Ficha Técnica, Especificações Técnicas dos Insumos. Se a gente dá uma procurar aqui, colocar tijolo vazado, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, aqui, ó, esse, isso é o que foi considerado, né, para o levantamento deste insumo, tijolo vazado de 9 por 19, 19. Ah, eu quero outro tijolo vazado, eu quero o bloco cerâmico de 14. Ele tem também, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui já é outro, esse aqui já é o 11,5 por 19 por 29. E ela mostra, nessa ficha, todas as especificações de todos os insumos que compõem a tabela SINAP. Olha só, pessoal, tem 5.790 páginas só nesse documento, demonstrando aí a especificação de cada insumo que acompanha a tabela SINAP. Então, é um material bem interessante que a gente vai estudar no decorrer dessa série. Vou voltar aqui, então, o item 4 aqui é o Caderno Técnico de Composições, que é aquele manual que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo. Se eu não me engano, está aqui, ó. Está aqui, ó. Por exemplo, esse manual técnico que fala da alvenaria estrutural, como que foram consideradas as 32 composições para alvenaria estrutural de bloco de concreto e 32 composições para alvenaria estrutural de bloco cerâmico. Por que 32 composições para cada uma? Porque tudo vai depender do tipo de bloco, o formato do bloco, a composição do bloco, a resistência do bloco. E cada fator desse implica em uma composição diferente. E nesse manual específico, ele trata, demonstra para a gente como que foi considerada cada questão dessa. É muito interessante. Como eu disse, tem para os principais serviços que compõem a tabela SINAP. Até mesmo demolições aqui, por exemplo, que eu já mostrei aqui para vocês no começo do vídeo. E aí, o item 5 que a gente vai ver ao decorrer também dessa websérie, pessoal, são os relatórios mensais de preços de insumos e custos de composições, que são as famosas composições sintéticas, analíticas e até mesmo os custos unitários que eu já mostrei para vocês aqui de cada padrão residencial. Por exemplo, se quer um padrão normal, qual que é o custo unitário para construir uma casa dessa? Aqui fala para a gente. E a gente vai analisar cada um desses documentos ao decorrer dessa série. Vai ser bem legal. Inclusive, eu vou dar várias dicas de como você pode utilizar todos eles. Por exemplo, eu vou te mostrar como pesquisar da forma correta os serviços. Vamos usar aqui, por exemplo, a planilha sintética aqui para pesquisar um serviço comum. Por exemplo, de alvenaria de bloco cerâmico. Se eu não me engano, o código é 103332. Isso, olha só. É um código aqui do serviço de alvenaria de vendação de bloco cerâmico durados, na horizontal, de 9 por 14 e 19. Ou seja, o bloco cerâmico aí, o tijolo mais comum que a gente usa em construções residenciais normais, né? Usando aí o bloco em pé com uma espessura final da parede de 9 centímetros. Nesse caso, usando argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Eu posso ter esse mesmo serviço, por exemplo, com preparo manual. Por exemplo, esse aqui em cima, não é o mesmo bloco, mas ele fala aqui, argamassa de assentamento com preparo manual. Então, tudo isso implica na mudança de custo unitário de cada serviço que está sendo considerado o seu orçamento de obra. E a gente vai aprender como analisar cada serviço. Vamos continuar nesse exemplo aqui desse tipo de alvenaria e vamos ver a composição analítica. Ou seja, eu quero ver como que a Caixa e o Sinap consideraram de serviços e insumos para construir aqui um metro quadrado desse serviço de alvenaria que totaliza R$96,00 o custo do metro quadrado. É só a gente vir aqui na planilha de composição de custo analítico, por exemplo, e pesquisar aqui pelo mesmo serviço, 103.332. Ela vai buscar para a gente esse mesmo serviço que a gente acabou de ver, totalizando aqui um total de R$96,00 o custo do metro quadrado para esse serviço. Mas aí a gente consegue fazer uma análise de todos os insumos e serviços que compõem esse custo. Então, para eu fazer esse metro quadrado, eu vou usar tantos blocos, no caso aqui 37 blocos de tijolo. Eu vou usar essa tela aqui de aço soldada. Eu vou usar essa quantidade aqui de pino de aço. Eu vou usar essa quantidade aqui de argamassa, que nesse caso aqui já é um outro serviço dentro desse serviço. Ou seja, se eu procurar essa composição, eu vou encontrar então como foi considerado os custos desse serviço que está dentro desse outro serviço. Enfim, tudo isso a gente vai ver nessa websérie. Eu espero compartilhar muito conhecimento com vocês que vão acompanhar aí junto com a gente. Ah, e ainda tem uma outra tabela que eu quero mostrar, que a gente também vai ver nessa websérie, que é a tabela de preços dos insumos. Ah, beleza. Aqui ele está considerando o bloco cerâmico aqui para esse serviço. Eu vou usar 37 blocos. Mas de onde vem esse preço unitário aqui de R$0,61 para cada bloco? A caixa e o SINAP tem uma tabela só de atualização mensal de preços de cada insumo, que é essa tabela aqui. Então, por exemplo, vamos voltar aqui e pegar o código desse bloco, que é o 7267, e procurar aqui nessa tabela de insumos. A gente vai encontrar o bloco aqui, cerâmico, bloco cerâmico, jolo vazado e tal, seis furos, horizontal, 9, 14, 19. Uma unidade custa R$0,61. Ou seja, mensalmente, todos os meses, para todos os estados e regiões do país, a caixa e o SINAP fazem a atualização individual de cada um desses insumos, fazendo então a atualização dos preços unitários de cada serviço e, consequentemente, do custo unitário de construção civil para cada tipologia de obra, comercial, residencial, padrão alto, padrão baixo. Então, é dessa forma que são atualizados os preços dos custos de construção civil para a gente conseguir fazer orçamentos de obras de engenharia civil. E, realmente, eu quero fazer essa série de uma forma muito completa, pessoal. Então, o próximo episódio, episódio 2, a gente vai falar sobre o histórico do SINAP. Quem criou ele? Como que ele foi desenvolvido? E, aí, depois, a gente vai entrando a fundo nas questões técnicas, custos, cálculos e parâmetros de toda a tabela SINAP. Espero que vocês gostem muito desse conteúdo. E, se você gostou da ideia, é claro, né? Confere se você já deu like nesse vídeo. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta aí de 200 likes. Os episódios vão ser semanais, tá, pessoal? Toda semana aí vai ter um episódio específico sobre essa websérie, que podendo ter aí de um a dois, talvez três, quatro episódios por semana. Então, não vai ser um negócio aí muito demorado, mensal, não. Eu quero fazer aí uma rotina bem rápida de vídeos para a gente conseguir avançar bastante nesse assunto de orçamento de obras. Então, é isso, pessoal. Se você tem alguma sugestão aí de assunto que a gente pode, inclusive, tratar dentro dessa websérie, deixa aqui nos comentários, que eu vou ler esses comentários e selecionar os principais assuntos e dúvidas para a gente abordar no decorrer desses vídeos. E se tiver alguma outra sugestão de um outro tipo de assunto e conteúdo, também pode deixar aqui que a gente está anotando tudo que vocês estão escrevendo para a gente aqui nos comentários. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. E, além de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, considere se tornar membro do canal. Clique no botão aqui embaixo Seja Membro e veja todas as vantagens de aulas exclusivas e descontos que você receberá fazendo parte dessa comunidade. E para você continuar aprendendo mais sobre o nosso mercado da construção, arquitetura e engenharia civil, vai assistir algum desses dois vídeos aqui ao lado, ou esse de cima ou esse de baixo, que eu tenho certeza que você vai aprender mais alguma coisa super útil. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.